Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de online só que é menos de esse lá dentro de vocês se inscreva no canal deixe o like para vocês e compartilhe nas redes sociais com seus amigos também na segue nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi bem conseguimos a gente fez aqui ó a vitória aqui contra a equipe ali da pélgica ali ó pela copa aí se conseguiu a classificação ali para sem final para pegar ele aqui da Espanha Espanha que é o líder do campeonato em ser um jogo totalmente difícil estão isolados ali na dança aí da liga mas pela copa aí a gente conseguiu a classificação e eles conseguiram aqui ó a classificação ali contra a cross ali de Zé Silva a gente conseguiu a classificação contra a pélgica ali de Walsh Le Almeida então bora tentar aqui fazer nosso defeito de casa também para conseguir a classificação com o três mas antes disso aí aqui para ver que a gente fez dois jogos ali um jogo contra o portugal e outro contra a gente então para ver aqui com o nosso desempenho que eu primeiramente contra o portugal a gente viciou ali de contra a equipa ali de Mateus aliás Martins kraftberg ali ó portugal a gente viciou de três a um ali ótima vitória para o decorrer do campeonato a França ali ó conserva contra a equipa ali da Dinamarca ali de Mateus Henley a Argentina perde ali ó para a Inglaterra ali de Thulhu Alves 2 a 1 e aqui a Espanha ganha novamente conserva a vitória contra o México ali Japão ali ganha para a equipa ali da Pélgica Colômbia ali ó ficar um aonde encontrar a Rússia ali portugal ali perde ali para gente de um a zero o Croácia ali perde para a equipa ali da Suíça e o Brasil novamente tá mal demais no campeonato ali fica no empate ali ó contra a equipa ali da Suécia então bora aqui ó quem foi que fez nossos gols aqui contra ali o portugal a gente fez três a um ali contra eles aqui ó logo no mês de jogo ali ó aos 8 minutos de jogo ali 1 a 0 ali ó contra a equipa do portugal ali de bem tacou ali nosso volante ali pela esquerda com assistência aqui ó de Quartos também o jogador reserva hein galera os dois jogadores reserva aí nosso time fez o gol ali na equipa ali do portugal a gente faz o golzinho olha ó Quartos ali deu assistência logo cedo aqui faz o gol ali ó com assistência ali de Laxauts ali nosso jogador e aqui tem aqui ó teve um cartão ali para o jogador deles ali ó aos 31 minutos de jogo ali ó falta frequência ali intencionais ali do jogador então aqui ó caça desse da gente também recebe um cartão ali aos 32 e aqui ó Laxauts a gente também recebe um cartão e eles conseguiram diminuir o placar ali ó dois vão ali para a gente ali com gol de Quaresma dele ali aos 65 a gente novamente bota faz mais um golzinho ali ó com quatro novamente ali tá jogou jogou demais nessa partida ela deu uma assistência dois gols aí no campeonato que partida e final sagrado ali quatro aqui ó três é um jogo teve aqui e fizeram ali duas substituições a gente também fez duas substituições aí na partida melhor em campo aqui ó justo Quartos aqui nosso zagueiro aqui ó três é um jogo total chute deu 15 chute contra sete deles ali e com essa morte ficamos ali com 20 contra 14 escandeu esteve 10 contra 3 falta nós só fizemos 15 falta contra 16 deles 214 amarelo aí para o nosso time contra dois deles jogamos aqui ó posso bola que ficamos ali com 30 por cento contra 29 por cento deles jogamos aqui ó no 4 3 3 a jogar também no 4 3 3 a mesma formação agora que o nosso coleiro não foi muito bem não é mais o dele aqui ó foi muito mais pior ali tem uma pontuação 4 aqui é muito negativo aí para um goleiro jogador aqui tem aqui ó o melhor jogadores é que esse caso já aqui ó jogou improvisado ali na defesa e não jogou muito bem não e aqui tem aqui e tem mais jogadores aqui ó no ataque que tá aqui costumando e gomes cavani e gêmeos aqui e soares aí que entrou aí no decorrer do jogo então morava aqui ó nosso jogo aqui ó contra argentina a gente vence novamente ali ó 1 a 0 ali contra a gente ali que tá sentada que não foi aí atualmente aqui teve ali também jogo ali ó colômbia contra a equipe ali da suíça ali ó 4 a 0 ali a suíça dela ali na equipe da colômbia 7 a 0 aqui ó perde o que ele mete na equipe ali do do méxico brasil perde novamente agora ali para a equipe do japão coraça ali perde para a equipe da suécia suécia tá jogando bem demais galera tem aqui ó a francia ali perde para a equipe ali da inglaterra espanha ali perde ali ganha ali para a equipe da dinamarca e portugal vence ali para a equipe da rússia então agora fica aqui ó quem foi feio nosso gol aqui no campeonato ao extremo do jogo lá sai aqui ó logo no começo do jogo de suárez ali faz uma sala de consciência aqui ó de vestido em nossa suárez contundiu a galera se contundiu aqui ó então a gente vai ter que botar ele para coisa nem tinha visto isso lá então era por ter feito isso aí antes mas beleza a gente vai ver aqui em vídeo botar ele para tratamento médio que tem aqui ó suárez aqui entre as suárez ele atrai cavando no jogo e teve ali também ali ó se não tem vai não teve nada sem tempo só teve aqui um e me pediu a oportunidade de cara de ele chegou aqui ó nosso zagueiro ali gomes ali aos 74 maior de campo ali cavando entrou no segundo tempo e foi eleição também entrou no primeiro tempo e aos 40 praticamente no segundo tempo ali aos 44 ali do primeiro tempo ele entrou 1 a 0 no jogo total chute 15 chute contra 6 conversa uma bola ficando 0 com 6 contra 0 deles cantinho tem menos 4 contra 3 faltas aqui ó fizemos 12 faltas contra 12 desse ali ó um ótimo desembolinho contra esse recebeu só um cartão maravilha ali posse boagem foi melhor ficamos ali ó com 70 por cento pós-bola ali contra 30 deles ali a gente jogou no 4 3 3 aqui ele joga no 3 3 4 aqui a formação deles é que o nosso goleiro aqui já foi muito mais melhor ali do que o nosso goleiro reserva é que ele teve aqui também o desembolso dos demais jogadores aí do jogo só que gomes aqui não teve um ótimo desembolinho na partida contra a gente né no próximo vídeo aqui ó tem o jogo jogo contra a equipe da france nosso jogo difícil em seu jogo totalmente diferenciado de leon futebol em e ter bem aqui e depois também tem um jogo que é a contra a equipe e a de nossa vai pegar o líder do campeonato em mais um jogo difícil dos jogos difícil para a gente tentar aí essas duas vitórias assim que se a equipe da espanha perder o jogo a gente pode assumir a liderança e provavelmente bora ver aqui ó como é que está aqui a classificação aqui do campeonato quantos pontos de vantagem ali a equipe da espanha está aí da gente a espanha ainda permanece na liderança ali com 45 pontos a gente está aqui ó com 39 pontos de gestão aqui com 6 pontos de vantagem ali do nosso time a Inglaterra está aqui ó em terceira colocada ali com 38 tem aqui a croácia a França está aqui ó em quilo colocada ali com 31 bélgica nossa o Brasil que que é isso até o suécio que é muito melhor que eles aqui com 28 pontos está ali com 21 pontos tem aqui os demais clube aliás clube não tem mais seleções aqui ó o campeonato argentino ele também mais um desastre no campeonato é a tá brigando aqui em cima na tabela então bora aí que os técnico aqui atualizado a gente já permanece nesse segundo a dele ele fica em primeiro colocados é o silva mateus chaves subiu aqui ó posição está aqui em quarto colocado tudo ao fiz de um futebol jacarezão são meus de felizardo ali ao seu mendes 4s leomédias 944 aqui até o foco sim martin kraft e rafael zuzi cristiano ronaldo e tem aqui também mateus sim ali está ali em quinto colocado na tabela do campeonato quando teve o que eu fiz aqui não entre eu acho que em futuramente eu vou ter que demitir os jogos por aqui ó nosso jogador que se contundiu ali foi luís soares aqui nosso centro avante que é um desfoque é um muito importante aí para o decorrer do campeonato vai pegar ali um jogo ali ó é vai ficar suspensa é só o jogo ali contra equipe do nossa 13 horas galera para tratamento médio dele vai demorar muito mas é vai ficar não vai jogar ali contra a franja só jogo ali contra a espanha jogo é muito difícil contra a espanha estão ali com seis pontos sem vencer a gente já ficar com 33 pontos ali atrás de equipe deles então bora ver que eu não jogador isso aqui para botar para o treino para gente finalizar ali o vídeo então bora ver que o nosso aqui eu vou deixar nossa eu vou ter botado o hotel é mais beleza bora ver aqui e aqui vou botar a pintar cor ou eu vou botar de arrasqueira que é o nosso meu campo ali oficial e aqui na defesa eu vou colocar aqui ó quatro e fui bem demais mas naquele jogo ele fez dois gols na partida aí e ainda deu uma assistência aqui nosso goleiro claro que o principal aqui nosso goleiro de titulo ali um goleiro então esse vai ser nosso jogador dele para o treino eu ia botar aqui eu vou mostrar aqui nossa calação mas a gente vai ter que deixar o culto ali para o decorrer do campeonato porque ele só vai ter jogo difícil no campeonato então a gente não pode dar um spoiler aí aos nossos adversários aí do campeonato aqui ó a gente vinha uma ótima vitória ali contra argentina ali também quando é que botou portugal contra belgica então a gente vem aí numa pegada muito boa do campeonato mas também viveram bem a França também viveram bem aqui ó está ali em quinto colocado ali com 31 pontos bora tentar esse jogo aí para brigar aí pela liderança do campeonato então é isso aí galera o vídeo ficou pequeno ali ó mas é só fui ali rapidão aqui para a gente não ficar sem postar aqui o vídeo e o acima dos demais campeonatos e a galera não tá curtindo muito em os vídeos de o cinema não sei se eu continuo postando continuar aqui o campeonato porque tem vocês não estão apoiando o campeonato se você não ficar apoiando eu vou ter que é parar um pouco aí com a série do acima então após vocês que é que eu continuo aqui ó trazendo o vídeo do acima deixa o like compartilha e até o próximo vídeo fui e aí